Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus queridos irmãos e irmãs, o Evangelho de hoje nos fala do amor ao inimigo. Ontem nós falávamos do amor ao próximo, ou seja, aquilo que é o resumo da segunda tábua da Lei. Jesus agora dá um passo a mais, ou seja, aqui parece que Jesus impulsiona a moral cristã até as raias do impossível, daquilo que parece absurdo, como exigir dos outros o amor ao inimigo? Bom, o fato aqui é que Jesus na realidade está falando de si mesmo, nós estamos no Sermão da Montanha, o Sermão da Montanha é como se fosse uma espécie de fotografia do coração de Jesus nos vários ângulos possíveis, de tal forma que o Sermão da Montanha é a imitação de Cristo, o que nós precisamos fazer para termos um coração semelhante ao seu. E Jesus morreu amando o inimigo. O próprio São Paulo nos diz que quando nós éramos inimigos, Jesus, Deus nos deu o Seu Filho. Jesus morre na Cruz, segundo o evangelista São Lucas, repetindo, sim, o verbo grego da ideia de repetição, repetindo várias vezes e dizendo, Pai, perdoa-os, eles não sabem o que fazem. Jesus morre perdoando a nós, Seus inimigos, nós inimigos de Cristo, nós que o matamos com nossos pecados, Ele morre perdoando, perdoando a cada um de nós. Então, exatamente nesta realidade do perdão do Cristo, de ver como Ele nos amou quando éramos seus inimigos, que a moral cristã encontra o seu fundamento, ou seja, trata-se de nós agora retribuirmos este amor, foi a mim que o fizestes, ou seja, quando nós perdoamos o inimigo é a chance que nós temos de retribuir o amor de Cristo, amor com amor se paga. Ora, Cristo me amou quando eu era inimigo Dele, agora como é que eu vou amar o Cristo, Ele sendo o meu inimigo, se o Cristo nunca vai ser meu inimigo? Só tem um jeito, se os meus inimigos forem vigários de Cristo, ou seja, forem a oportunidade que eu tenho de ter uma pessoa que me odeia e mesmo assim amá-la, mesmo assim querer o bem dela, a pessoa quer me destruir, a pessoa quer o meu mal, a pessoa quer que eu vá para o inferno e eu lembro e digo, Jesus, quando eu merecia ir para o inferno, você quis que eu fosse para o céu, quando eu merecia o castigo e o mal, você quis que eu fosse recompensado com a graça, a conversão e o bem. Eu quero agora, Senhor, que meu inimigo seja abençoado com uma igual conversão. O amor ao inimigo não quer dizer, nossa, que bom que o meu inimigo me destrói, que bom que o meu inimigo fez o pecado, não, o amor ao inimigo não é o amor ao pecado, Jesus nunca amou o pecado, Ele amou os pecadores que odiavam, o pecado merece ódio, o pecado merece toda a nossa detestação, mas o pecador, o inimigo que vem contra mim, eu posso, no meu coração, desejar a Ele conversão, o céu e toda a graça, por amor a Cristo, por gratidão ao Cristo. Se nós tivermos verdadeiramente fé no amor com que Cristo nos amou, nós iremos dizer com Santo Agostinho, comodo talem amorem non redamarem, como é que eu não vou amar de volta um amor assim? E então, o inimigo vai ser uma ocasião fantástica de amar o Cristo e de retribuir a Ele, Deus generoso e bondoso, o amor com que nós fomos amados. Que Deus lhe dê essa graça. É, eu sei, é um desafio, mas nós precisamos pedir esta graça. Que Deus lhe dê a graça do amor ao inimigo. Deus abençoe você. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém.